Vai lá Gui! Eu também Gui! Vai lá Guilherme! Vai lá Guilherme! Opa! Grugou! 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 Tranquila! Uh! Peraí! Peraí! Aê! 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 Agora deu! Obrigado! Pegou! Pegou Gui! Está pegando! Aê! 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 Boa! Uh! Me chamou! Olha lá Gui! Uh! Uh! Aê! Aê! Que lindo! Aê! 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 Não tem ninguém! Não é o que? É legal! Tá ligado! Legue-le! Uh! Aê! Aê! Acipa! aê! Uuuuh! Entrega pra ele Entrega aqui pra ele Eu não sei dar falta Deixa ele dar falta Ae filha da puta 1,44